A gente tava falando aqui dessa questão de arquibancada também, porque a Mancha com o Jorge realmente vem fazendo coisas na arquibancada sensacionais. Queria que você falasse a sua opinião sobre a gestão do Jorge, porque, cara, eu acho que aproximou muito a torcida do Palmeiras da Mancha, né? Você fala que muita gente ainda se revolta, a Mancha não me representa, mas eu acho que a gestão do Jorge aproximou muito o palmeirense de novo a gostar da Mancha, até a Mancha como uma torcida que empurra. Também tivemos pouquíssimos episódios de violência, acho que isso ajuda, e essa Supercopa, a Mancha deu uma aula. Foi todo mundo, as duas caravanas das duas torcidas, mó paz, pra quem tava esperando, a mídia tava esperando a treta acontecer. Falou ser estourante, e viu que as torcidas se comportaram muito bem, então queria que você falasse a sua visão, depois eu quero ouvir do Atiba também, a visão que vocês têm da gestão do Jorge, do Fezinho, do Pato, aí de todo mundo. Eu acho que a Mancha, infelizmente, com o que aconteceu com o Macir, teve que acontecer pra poder entrar de novo nos eixos, entendeu? Pra poder, de novo, pensar no que tinha que fazer, olhar pra dentro, tentar fazer as coisas pro associado, pensar de verdade, de coração, não é fazer por obrigação, é fazer porque você quer fazer, mano, é fazer porque você tem que ser mais do que todo mundo, né? Então, o que aconteceu com o Macir, aí o André veio, fez um puta de um trampo, caramba, difícil pra caralho naquele momento, ainda pegou a pandemia, né? E aí depois vem essa sequência do Jorge agora, a gente tem alguns pontos que facilitam pra caramba, não só na questão do Jorge, como na questão do André também, que é a fase vitoriosa do time. É, ajuda, né? Ajuda, né? Por quê? Porque quando não tem, aí você tem que começar a cobrar, aí muita gente não entende, né? É, porque as pessoas não querem, né? A pessoa acha que é, não tem que cobrar, não tem que pichar, ou não tem que ir lá na casa não sei de quem, ou não tem que fazer isso, ou não tem que fazer aquilo, ou não tem... E aí se acaba, às vezes, criando um ambiente desfavorável, né? E como a gente tem tido uma sequência ou uma fase muito legal, acaba facilitando, e a torcida do Palmeiras começou a entender a importância da mancha. Porque se vocês lembrarem os primeiros mosaicos que estavam sendo feitos, depois vem, é, o mosaico da azar, tem que fazer porra de mosaico, que não sei o quê. Então, assim, o torcedor, ele é muito louco, né, cara? É o que a gente fala, o cara, o torcedor, ele tem que aprender, cara, que ele tem a liberdade de criticar a hora que ele achar que tem que criticar, mano. A gente é bipolar, você entendeu? Então, não adianta, pô, se... Aquele empate com o Gambá lá. Ó, falar que ficou feliz com aquilo lá é mentira, velho. Né, cara? Vai falar que você não... Até a mulher do Everton deve ter xingado ele, porque futebol é isso, mano. Ah, caralho. E aí você, você... Ah, mas o Everton... E ele tá numa fase... É, não tá numa fase da hora. Agora, se você pegar ele lá atrás, Copa do Brasil, jogo com o Grêmio, caramba, até os vinte e primeiros minutos, as duas, três bolas que ele pegou, caralho, Libertadores, a mesma coisa contra o Santos, o caramba. Duas, três bolas até os quinto e vinte minutos. Contra o River, ele pega muito também. Contra o River, lá e aqui, você entendeu? As defesas que ele fez, então assim, se a gente tá hoje guspindo na cara dos adversários os títulos que a gente tem, o Everton tem uma participação absurda nisso aí, entendeu? E hoje tá numa fase, o que não impede da gente criticar, caralho, né? O maior goleiro, alguns acham que é o Leão, outros o Valdir, Joaquim de Moraes, né? Mas o maior goleiro nosso, que, pra mim, né, que é o Marcos, que veio aqui no programa de vocês, o caramba, a gente criticou também, xingou o Marcão, caralho, você entendeu? Então assim, faz parte, velho, faz parte, o atleta tem que estar preparado pra isso também. E aí, uma grande parte da torcida também tem que estar preparada quando se critica o Abel, quando se critica o Veiga, quando se critica, seja lá quem for, Dudu, entendeu? Eu sou muito passador de pano, porque eu penso que a gente joga junto e que, às vezes, criticar demais atrapalha até os caras. Mas assim, o diferente da mancha ou das organizadas é um apoio condicional, principalmente nos 90 minutos. Mas eu sinto que, às vezes, o Allianz, ele sente antes e começa a entrar mais na crítica do jogador errar e tal, do que o apoio... Mas é um reflexo da elitização também, eu acho. Exato, é o futebol rodando. Mas aí é o... não vamos falar 80, vamos falar, é o 70% do estádio à parte. Você entendeu? Que tá lá, às vezes, pela primeira vez... E não é do... e, de novo, não é a do Palmeiras. A La Bombonera, eu achei que ia ser um caldeirão, eu não achei nada disso, Paulo. Mas também, até a do Boca deu uma elitizada. Só a La 12, o Canto, lá. Sim, mas mesmo assim, mas tem um fator, hein, mas tem um fator que é o time também, né? Também. Mesmo nesse jogo contra o Boca agora, a gente não conseguiu reproduzir essas coisas que a gente reproduziu. Não, não, mas às vezes a energia... Mas o argentino já é acostumado a apoiar mais. Não, não, mas eu digo nem nós e nem eles, porque o jogo foi morno, o jogo foi mal pra caralho. Não inflama de frente de um Atlético Mineiro que a gente pegou que o bagulho tava... Mano, não parava. Aquele jogo do Atlético, lá, o time do jeito que tava jogando. Ô, cê tá cantando, cê não tá nem percebendo, mano. Você, a gente, a gente que curte mesmo, que cê começa a ver o cara lá embaixo e cê fala, caralho, ô, barato... Aí você quer, mano, cê fala assim, mano, eu quero tá, eu quero ajudar, caralho, quer não sei o quê. Agora, quando o time também não ajuda, esquece, mano. Esquece, é foda, velho. Fica sintonizado, né? Quando eu tava na presidência, mano, e dois minutos de jogo, já sabia o que ia acontecer, mano. Em clássico, assim, mano. Dois minutos de jogo, cê já via que... Sentia energia. Mano, e não ia. Aí jogava baqueta e saía aqueles clarão todos... Quenta, velho da puta! Vamos cantar, caralho! E que não sei o quê, mas não vai, velho. Chega uma hora que cê desiste, cê fala assim, mano, não dá também, então vamos na nossa aqui, entendeu? Então, eu acho que a crítica, a crítica, ela faz parte, entendeu? Porque senão existe a acomodação. E eu vou falar uma coisa pra vocês, eu sou muito observador com o Abel, porque eu sempre fui um crítico dele, né? É. É, eu sempre fui. Eu vi ele xingando, eu dei em casa que eu ia dar. Ah, mas também, mano, você perde título. Eu sou dos Atibaia, tá? Eu sou mais do lado de lá. Ah, mas você perde título, caramba, ele jogando com aquela linha de cinco, caralho, ó, se liga, mano. Aí, fechado com o Abel, fechado é o caralho, estão fechados com o Palmeiras. Você manda todo mundo pra aquele lugar lá, mano, e ele vem bravo. Ele fica quarenta minutos, ele vem dirigindo o carro, com quem vai conversar. Mas aí é dentro de situações, cara, e que você não é crítica por crítica, não é ódio por ódio. Claro. Né? É de você não admitir algumas derrotas. Claro. Ou tá todo mundo feliz com a sequência que a gente tem tido contra o São Paulo. De, nos jogos decisivos, a gente não ter conseguido. Ah, a culpa é do Abel? Não. Também. Né? Você não vai chegar e falar que a culpa é do cara, cem por cento. Agora, o que que ele tem que fazer? Não sei, mano. Dá tapa na cara dos caras no vestiário, caralho. O time tem que entrar, mas, sabe? Tem que entrar, velho. Tem que entrar. Às vezes, é, são essas coisas que faltam quando você começa a distanciar. Entendeu? E aí o jogador já não aceita a crítica. Aí o cara começa a achar que, não, eu tô mal, mas foda-se. Quem é ele pra falar alguma coisa pra mim? Você entendeu? Então, esse distanciamento que se criou, às vezes, é muito ruim, cara. Porque eles vivem numa bolha. Né? Eu não vou deixar de respeitar o Abel jamais, mano. É o maior treinador da história do Palmeiras. Como eu jamais deixei de respeitar o Marcos. Como eu jamais deixei de respeitar o Edmundo. Como eu jamais deixei de respeitar vários. Mas quando teve que cobrar, a gente cobrou. Mas vem com a enxadinha. Entendeu? Só que assim, se a pessoa não tem o bom senso de entender também, e não querer se distanciar, e eu vou falar pra vocês, mano. O Abel, ele é observador do que se fala na rua. Sim. Vê tudo. Ele fala direto com a torcida, às vezes, na coletiva. Não, mas como que ele fala direto com a torcida? Que nem os caras acham que ele vive em outro mundo. É, mano. Ele vive em outro mundo é o caralho, velho. Você entendeu? Ele sabe o que tá acontecendo. Ele consome. Ele consome o que é falado. Ele consome o que é... Porque ele é assertivo demais. Por isso que ele tá aqui há tanto tempo, né? Porque ele soube ir. Ele é assertivo demais. Sabe? Então, quando ele vai, ele vai. Ele tá dando um recado, porque ele sabe que, às vezes, ele tá dando um recado ali, que é só pra irritar mais. Porque ele sabe que aquilo ali que ele tá irritando, às vezes, é o carro-chefe de tá empurrando. Ele bate na imprensa. Ele confronta algumas coisas. Eu acho que ele é bem torcedor... É bem palmeirense como a gente, assim, nesse sentido. Mas eu entendo o que você falou da blindagem, né? Uma coisa é bom. E é ruim, cara. A crítica que o Paulo tá falando eu acho importante. Mas tem certas emissoras? Vamos lá pra Bandeirantes. Ah, não, é. Porque o cara, todo jogo, é Paulo e Abel. Ah, mas aí é diferente, ó, Tibai. Eu tô falando do torcedor do Palmeiras. Exato. Do Palmeiras. Eu tô falando do torcedor do Palmeiras. Ele, ele, ele... Mas a torcida do Palmeiras tem uma parte que é chatinha. Mas a gente sempre foi. É, dois minutos ele quer gol. A gente sempre foi, cara. Quer dizer, ganhamos um campeonato. Não, mas eu entendo. Eu sou nessa transformação. Não dá pra dois minutos querer gol. Tem que apoiar. Rapaziada, é assim, ó. A gente, a gente criou uma perspectiva. A gente é o Palmeiras. Só a rafa tá alto. O Palmeiras criou uma perspectiva. É, agora... O Abel teve, o Abel teve uma fase, uma fase dele, que o time, depois daquela linha de cinco, caramba, quando ele encaixou a forma do time jogar ao caralho, era muito fácil de jogar. Né? Mesmo a gente sabendo que, ah, puta, não tá legal, mas a gente sabia que ia fazer o gol. E aí, do nada, o time passava a desempenhar um futebol da hora. Né? Então, a gente criou essa perspectiva no torcedor do Palmeiras, velho. É, vitória, 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 vitória. O cara que não vai no estádio sempre, mas o time tá ganhando, campeão, não sei o quê, mesmo jogando mal, porque nós jogamos mal várias e várias vezes e passamos na sorte e outras várias e várias vezes. Mas o cara, quando tá no campo, ele acha que o gol tem que sair em dois minutos. Você entendeu? Porque ele não tá acostumado com o futebol dentro de campo. Né? Ele tá acostumado com o futebol na televisão. E na televisão você não enxerga tudo. Na televisão você não sente tudo. Na televisão você não vê tudo. Você tem que ter mais paciência na televisão. Não, deixa acontecer. Aí o cara vai lá, vai dar uma mijada, pega uma água, pega uma cerveja, eu tava conversando. E é diferente do estádio de futebol. Quando tá no estádio de futebol, a ansiedade é muito maior. Né? Isso tudo a gente tem que às vezes tentar entender. Né? É ruim. É ruim pra caralho, mas... Eu quero começar a xingar o Palmeiras. É, eu acho que... É, eu acho que tudo tem que ser... Eu acho que tudo tem que ser uma questão de equilíbrio, cara. Cara, vocês estão de brincadeira. Vocês não, mas você tá de brincadeira, mano. A gente xingava quando via a escalação no telão ou o cara anunciando. É, o cara... Marcelino. Marcelino. Não, Marcelino. Lembra? Já xingava na escalação. Na escalação, mano. Quando começaram a falar os nomes, a xingava, cara. Era terrível. Mas eu me irrito. Tipo, você chamou o Rolim pra entrar, e o cara de trás já tá reclamando. Porra, eu fico maluco, entendeu? É, eu me irrito com essas coisas. Mas agora ele tem no Paulista, entendeu? Que é uma coisa que ele me irritou. Ainda mais o Rony, cara. De verdade, não dá pra você criticar o Rony, velho. Ele luta... A gente tinha todas as questões no começo, ele jogando, acho que, de repente, o Vanderlei não achou a posição dele, o cara... Mas depois, mano, ele veio numa sequência que, cara, o que ele ajudou a gente também é um absurdo. Não, o que a gente pede é raça, né? Raça, porra, raça ele dá, velho. Só quero que venham jogadores que honram a camisa e lutam sem parar. Mas mesmo na época do Vanderlei, quando ele não tava jogando porra nenhuma, você não podia falar nada de falta de vontade dele. Isso era uma coisa que... Mano, ele se matava, ele corria os 90 minutos exatamente do mesmo jeito. E tomando pancada. Você entendeu? Aí como que hoje você vai... Ah! Não dá mais. Mas a gente pode ter criticado lá atrás, pô, Rony, não sei o quê, mas porra, mano. Aí batemos palma pra cara com um gol de bicicleta, não sei o quê, mano. Agora você quer trazer o cara pro porão de novo, velho. Entendeu? Mas, Paulinho, outra coisa que eu queria te falar é que... É porque eu entendo a questão da cobrança, tem que ter. Mas, assim, e isso eu achei que a mãe chamando muito bem ano passado também, porque todas as críticas sempre eram contra a presidente. Sim. Conselho. Sempre foi. A gente apoia o elenco, apoia o Abel. É, isso foi brilhante também. Mas, olha... Então, assim, era uma coisa... E tem muita gente elogiando aqui os posicionamentos da mancha. Sim. É... E quem tá por trás já sentou aqui, a gente vai falar quem, mas tem uma equipe por trás, né? Sim, mas... As notas, os posicionamentos... A torcida se preocupa com a forma como ela vai... É isso que as pessoas... Posicionar. Uma parte, né? Não queria entender, né? Porque sempre vem com essas conversas aí, que nem o cara colocou lá. É, pô, você tá passando um pano pra W Torres só pros caras, emprestar o campo pra vocês jogarem. Puta, dá uma babaquice, mano. Entendeu? Toda vez é a mesma coisa. É dinheiro, é não sei o quê. Pô, tá... Pô, é o que eu falei. Pô, a gente tem... Tem o quê? É tudo puta, mano. Porque... É, uma hora você tá dando pra quem paga aqui, ou outro paga lá. Então, assim... É... A gente sempre deixou claro que a cobrança em cima da presidente do clube é em cima das falas que ela teve com o torcedor. E principalmente pra gente. Falando na nossa cara. Quem mudou... Quem mudou o comportamento, quem mudou o posicionamento, quem mudou a maneira de falar, foi ela. Então, a gente tem o direito de expor. Curtiu a resenha? Então, assiste a entrevista completa aqui no link da descrição pra você não perder nada do podcast oficial da Torcida Canta e Vibra. Valeu, avante, palha, seguros, porco. Tchau, tchau, tchau.